A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Com licença, Dona Lide Está aqui, João Paulo Entre, Raquel Eu quero ter uma conversa com a senhora E é bom que seja na presença de João Paulo Pois, muito bem O que é que você tem a dizer? É a respeito de Marcos A respeito de meu marido? Sim, senhora Eu me decidi a dizer à senhora a verdade a respeito dele Raquel? Deixe, deixe a moça falar, João Paulo Mas eu não acredito que Raquel possa dizer alguma coisa que eu já não saiba Não, Lide Eu creio que o que Raquel tem para lhe contar você ainda não sabe Muito bem Sente-se, Raquel Mas, Dona Lide Sente-se, deixe de tolices O fato de você trabalhar para mim não a obriga a permanecer de pé aí na minha frente Sente-se e diga o que tem a dizer Com licença Muito bem Estamos ouvindo Fale Pois bem Eu vou falar com toda a franqueza e peço desculpas se a verdade é ofender, Dona Lide A verdade pode magoar Ofender nunca Eu tive um caso com Marcos durante alguns anos antes dele conhecer a senhora E mesmo depois de me conhecer, Marcos ainda mantinha um romance com você, não é verdade? É, de certo modo Eu sabia Adiante Marcos era um homem de mau caráter, egoísta, aproveitador E só se casou com a senhora por causa do seu dinheiro Ele não a amava Como de resto não amava a ninguém Além de si mesmo Marcos era narcisista Mas, prima, você sabia de tudo isso? Mesmo assim se casou com ele? Eu era, e creio que ainda sou, apaixonada por Marcos Aquele homem bonito, alto e forte De maneiras sedutoras me conquistou à primeira vista Eu, sem saída de um internato, me atirei nas asas do amor com sofreguidão e ansiedade Nada, nem ninguém poderia me impedir de me casar com Marcos Podiam dizer o que fosse que eu não acreditaria Para mim, todos tinham inveja de mim Pelo fato de eu ser uma moça portadora de um defeito físico e No entanto, haver conseguido o amor de Marcos Agora eu sei que estava errada Infelizmente, nós só reconhecemos nossos erros quando já é tarde demais Quer dizer que a senhora sabia? Não, não sabia, mas comecei a desconfiar que Para Marcos eu era apenas uma cifra e nada mais Mas mesmo assim eu tentei me convencer de que Com o tempo tudo mudaria e Marcos viria a me amar Tolice de uma jovem tonta e sonhadora Escrevia na minha cabeça um romance que na realidade não existia O sonho era amar Marcos e ser amada por ele com arrebatamento Marcos gostava do meu dinheiro Aliás, o próprio Marcos acabou por me revelar de viva voz toda a verdade O quê? Aquele sujeito teve a coragem de baguar tanto você? Marcos tinha coragem para muito mais Ao sentir-se seguro, ao saber que nosso casamento não podia ser anulado E que uma separação me custaria a metade dos meus bens Ele revelou sua verdadeira face Mas isso não vem ao caso É uma história que, no momento, eu quero esquecer Talvez mais tarde, quando a poeira assentar Eu... Eu conte a todos com os devidos detalhes Por enquanto, não quero me referir a ela De maneira que a senhora não está zangada comigo Zangada com você? Não, não sei por quê Imagina Você sofreu muito nas mãos de Marcos Pagou pelos seus erros um preço muito alto, viu? Mas aqui em casa você conheceu o amor, não foi? É verdade Aqui eu me apaixonei por João Paulo A quem já conhecia de longa data Aqui eu acabei por ver que nada, de nada adiantava eu me vingar de Marcos Porque foi com o intuito de me vingar dele Que eu vim pedir emprego nesta casa O importante é que você viu o erro que estava cometendo E mudou o modo de agir e de pensar A senhora é uma pessoa boa, dona Lídia Bom, se era só isso que você tinha a me dizer Não precisa ir mais adiante Eu já sei de muita coisa Mas não quero saber E eu? O que tem? Continuo trabalhando na casa? Sim, mas não como uma simples arrumadeira Eu vou arranjar outra pessoa para esse serviço Você tem instrução Pelo que eu já concluí Sabe portar-se socialmente Ficará sendo uma espécie de secretária particular De agora em diante você muda de função Prima, eu sei que você está fazendo isso por minha causa Muito obrigada, dona Lídia Que isso, dona Lídia não Lídia somente Obrigada Vá, vá tirar esse uniforme Porque hoje mesmo vou pedir que nos mandem uma outra arrumadeira E você, João Paulo Não fique aí parado me olhando com essa cara de espanto Desça E vá dar a notícia à sua mãe e aos seus tios Vai ser uma bomba Se vai, eu depois lhe conto Vamos, Raquel Sim, sim, vamos Seria bom Se eu tivesse conseguido proporcionar A mim mesma A felicidade que estou dando a estes dois O quê? Temos uma nova edição de Cinderela? Cinderela, tia Marta Pois não é Só que no original A gata borralheira saía do borralho para o baile do rei E na nova versão A arrumadeira passa a ser secretária particular Você é muito má, tia Marta Má, veja lá como fala, menino Má, sim Se conforma com a felicidade e o sucesso dos outros A que é uma boa moça e merece tudo o quanto Lídia está fazendo por ela A senhora não merece coisa alguma de Lídia Se eu fosse Lídia... O que é que você fazia? O que é que você fazia, mocinho? Punha você para fora desta casa imediatamente Por que não experimenta vestir-se de Lídia? Punha um vestido da sua prima e venha tentar me enxotar para ver o que lhe acontece Não, não, tia Marta João Paulo não precisa usar um de meus vestidos Para pôr a senhora fora da casa, se assim o desejar Eu dou a ele a autoridade para agir em meu nome Como? Vamos, João Paulo Se quer mesmo que tia Marta deixe esta casa imediatamente Basta dar a ordem Você é que manda tanto quanto eu Decida O que você disser será acatado Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Ô Lídia Oh, Benzinho Você não entendeu Eu estava falando por falar É mesmo, tia Marta? Muito bem E você, João Paulo? O que é que tem, Lídia? Você também estava falando por falar Quando disse que se estivesse no meu lugar Mandaria tia Marta embora desta casa? Ora, que bobagem, Lídia querida João Paulo sempre discute comigo Mas não seria capaz de tomar uma atitude destas Não é, meu filho? Afinal, é meu sobrinho querido Chega, tia Marta Eu não sou o seu sobrinho querido Aliás, a senhora não quer bem a ninguém Nem a si mesma Ora, mas que disparate Se quisesse bem a si mesma Não faria tantas coisas erradas Que só lhe acarretam aborrecimentos Teria um outro comportamento Muito bem, João Paulo O que é que você decide? Tia Marta vai ou fica? Vamos deixar isso de lado, Lídia Seu pai gostaria que a família ficasse unida Vamos satisfazer sua última vontade Eu sabia que você não ia jogar sua pobre tiazinha na rua, João Paulo Você, no fundo, não é mau menino Por favor, tia Marta Nada de bajulações Eu dispenso Bom, João Paulo decidiu, tia Marta Mas eu vou lhe dar um aviso Pare com suas insinuações maldosas Pare com a perseguição sistemática que move ao pobre do tio Saulo Pare de criar problemas se quer continuar aqui nesta casa Do contrário Do contrário, eu já sei A tia velha e pobre é tirada da rua da amargura É sempre assim O mundo está muito mal feito Mas Deus é grande Ele que está lá no alto Há de fazer justiça Se Deus fizer justiça Nesse instantinho manda um raio que a parte ao meio Tia Marta errou a profissão Ela não dá para a professora Mas seria uma excelente atriz Ela disse isso, foi? Disse Ora, veja você Que ousadia Me apontar a porta da rua A casa é dela Ah, mas eu como tia Como parente Eu tenho os meus direitos Que direitos, Marta? Ora, que pergunta mais idiota, Saulo E o trabalho que tivemos aturando Julita na hora da morte E ainda agora Saímos do nosso bem bom Do aconchego do nosso lar Para ir a belo horizonte E apanhar a princesa De que você está rindo, seu idiota? Do sacrosanto aconchego do nosso lar Não falei sacrosanto, não Não falei Ah, mas que pensou, pensou Ô, Saulo Você não me aborreça, sabe? Não me aborreça Porque se eu perder a paciência Eu faço você encontrá-la em dois tempos Você está alteando a voz para mim? Estou sim, sua idiota Sua cretina Sua burra Ô, Saulo Eu estou desconhecendo você Isso são modos Burra sim Se não fosse tão burra Não agiria como age Provocando odes e semeando ventos Só pode colher tempestades Há muitos anos que eu venho planejando dizer Duas palavrinhas sensatas a você E hoje chegou... Ai, eu me retiro Eu não quero ouvir as suas asneiras Hã? Daqui você não sai Ai, ai, ai Afaste-se dessa porta Deixe-me sair Eu estou prevenindo Depois você não se queixe Prevenir vou eu, Titita Fique você prevenida e ciente De que de hoje em diante Não vou mais tolerar seu mau gênio Suas descomposturas Nem suas faltas de consideração para comigo Saulo Titita Oh, Saulo Titita E agora em diante é assim, né? Se quiser, muito bem Se não quiser Pode pegar o caminho da roça E tem mais, hein? Eu gosto desta casa Do conforto que ela oferece Mas nada Nem ninguém Vai me impedir de ir ao Catumbi Bater papo com os meus amigos E tomar as minhas cervejinhas Ai, Saulo Silêncio! Eu ainda não acabei Tem mais Espera aí A pensão que Osmar nos deixou É tão sua quanto minha Quero a minha parte Todos os meses Religiosamente E vou fazer com ela O que muito bem entender Oh, Saulo Saulo, Saulo Saulo, você está maluco? Bebeu ou o quê? Nenhuma coisa nem outra Maluco está você Se julgava que podia brincar a vida inteira Com um homem como eu Ou você toma jeito Ou dou um jeito em você, Titita Das duas uma, hein? Agora você escorre Por favor, Saulo Você não está nada bem Abra essa porta Deixe-me sair daqui Eu juro Eu não vou fazer nada Eu prometo Mas abra essa porta Por favor Eu lhe peço Ah, você pede Então, meiguinha Acho muito bom Esse novo comportamento Sabe? Porque de agora em diante Sempre que quiser alguma coisa de mim Peça E com muito jeito Com modo Sucida Está bem, meu filho Está tudo muito bem Mas agora, por favor Abra a porta Socorro! Acuda! Meu marido enlouqueceu Pelo amor de Deus Me acuda! Pode entrar Dá licença O senhor é quem? Delegado Assis Monteiro O seu criado O senhor queria conversar comigo Não é isso? Então sente-se Por favor Obrigado No que lhe posso ser útil, doutor? Estou investigando um caso E achei que talvez o senhor Pudesse me fornecer Alguma pista, doutor Fontoré Mas De que se trata? Trata-se do assassinato Do senhor Marcos Frederico Olivares Isso Espera aí O que leva a crer Que eu posso saber Alguma coisa A respeito do assunto? Um fato muito interessante E que fato é esse? Eu soube por fontes dignas De toda confiança Que o senhor Sofreu chantagem Por parte da vítima Chantagem? E eu? Ora, doutor Por favor, doutor Fontoré Não nos oculte a verdade Mesmo porque andei tomando informações E tudo confere com o que me foi dito Mas eu não sei onde o senhor quer chegar Não sei É verdade ou mentira Que o senhor vendeu um apartamento De sua propriedade ao senhor Marcos? Bom, bom, quer dizer É É É verdade Muito bem É verdade ou é mentira Que Essa venda foi efetuada De maneira nada ortodoxa É É verdade Mas isso não quer dizer Isso quer dizer Que o senhor foi coagido A passar para o nome De Marcos Frederico Olivares Um imóvel de sua propriedade Agora eu lhe pergunto Por que o senhor aceitou uma coisa destas? Bom, doutor O assunto é particular e sigiloso E eu gostaria até que... Eu também gostaria de deixar fora desse caso Que promete causar grande escândalo O nome de um advogado ilustre Um homem aceituado como o senhor Mas infelizmente é impossível, doutor O senhor está seriamente comprometido no assunto E para mim É o maior suspeito até agora Suspeito de quê, doutor delegado? Suspeito como assassino do senhor Marcos Frederico Olivares Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Da Corrida do Ouro A Corrida do Ouro